Tem aquela briga, o Vasco quer participar da licitação, acha que tem direito. A SUDERG é ouvida a respeito dessa decisão política? Flamengo, Fluminense, Vasco e o Maracanã? A gente não toma parte, garotinho. Hoje quem toma conta do contrato do consórcio é a Casa Civil. O que a SUDERG quer é que quem seja detentor do Maracanã abre o Maracanã para todos. O que o governador quer também é o que a Casa Civil quer. Então, se for o Fla-Flu, todos os times do Rio vão ter que jogar. Se for o Vasco ou outra parceira, o Maracanã é de todos. O gestor pode ser até algum clube. O que a gente entende é que essa grande arena não pode ficar restrita a um clube ou a dois clubes. Ela é mundial. Em 2050, o Maracanã faz 100 anos, cara. Olha que coisa linda. A gente precisa pensar esse Maracanã lá da frente. Eu morei na Inglaterra, eu lembro o que era o Wembley e o que virou. Eu vi, eu acompanhei. Isso é lindo. Hoje o Wembley... Só que o Wembley não tem a posição geográfica na cidade... Não tem. ...que o Maracanã tem. Verdade. Maracanã é acesso de tudo quanto é lado. O Wembley é o seu burbão. É muito mais fácil transformar o Maracanã num grande centro de tudo. As pessoas, quando vão falar de futebol, lembram de Pelé, um brasileiro, e lembram de um estádio chamado... Maracanã. Maracanã. E lembram da nossa forma de torcer. Ou seja, o palco, a torcida e o ator principal é do Brasil. A gente precisa valorizar isso. Então, eu vou te...